Aí eu tomei essa decisão porque eu fiquei muito cansada, já era pra ter tomado há muito tempo. O rapaz só queria ficar pras ruas, bebendo e fazendo coisas a mais. Aí, tipo assim, todo chegava, só queria chegar só de madrugada em casa e eu não aguentei não. Aí larguei ele, só vem com ameaças no telefone, falando comigo que se eu arrumasse outra pessoa, que ia acabar com a minha vida e a vida dele, eu não aguentei não. Eu tive que abrir uma ocorrência contra ele. Quanto tempo tem que vocês vivem juntos? Eu vivi com ele 14 anos. Tem quantos filhos? Eu tenho um casal com ele. Qual a idade dos filhos? 12, 7. E os filhos têm presenciado essas cenas, têm presenciado as agressões? Várias vezes. Os meninos, tá até com a mente ruim, sabe? Inclusive, a última vez que a gente tava tentando, né, a consertar nós dois, de 12 anos, falou comigo que ela não aguentava mais, que ela precisava de um psicólogo. E diante dessa situação, claro, né, você não teve outra alternativa, a não ser tomar medida mais forte pra que realmente tentava ver se a coisa muda. É, eu tipo assim, eu tentei conversar, mas não deu, sabe? Aí eu peguei e tive que vir tomar as medidas, porque depois que falou que ia me matar, aí eu não pude deixar não, porque eu tenho visto muito feminicídio acontecer. Então, e antes que aconteça, eu tenho que arrumar, eu tenho que tomar minhas providências. E quanto tempo tem que vocês estão separados já? Tem dois meses, terminei com ele dia 25 de agosto. E desde então, ele não aceita, te persegue, o que ele faz com você? Ah, fica só mandando mensagem ofensiva, você fica me chamando de vagabunda, mandando eu tomar em qualquer lugar e fala que se me... Eu não tenho o privilégio mais de viver. Tipo, tem dois meses que eu fico só presa dentro de casa, porque ele me transmitiu muito medo. Aí eu não saio, aí hoje, quando foi 4h45 da manhã, ele já começou a mandar as mensagens pra mim, me xingando, mandando eu tomar nisso do que é canto. Aí eu não aguentei não, eu tive que vir fazer alguma coisa. Você mora em qual bairro? Eu moro no Cachoeiro do Vale. E você mora em casa própria, ou você trabalha? Eu tenho uma convivência muito boa com meus vizinhos. E eu sou manicura domiciliar, e tipo assim, mas devido ao acontecido, eu parei um pouco a minha vida, por quê? Por causa de medo. Quer dizer, então, que você trabalha pra ganhar o pão de cada dia, pra garantir também o sustento da sua família? Sim, mas mesmo assim, com ele lá em casa, sem lá em casa, toda a vida, eu que dei o meu melhor pros meus meninos. Ah, quer dizer que a participação dele, então, é só de relacionamento, pra participação de dinheiro com os filhos, não? Não, nunca foi de dar, não. Entre uns R$ 650,00 pra dentro de casa, toda sexta-feira era só R$ 150,00. Ao mês dava R$ 3.500,00, na minha casa entrava só R$ 750,00. A polícia militar acionada, imediatamente compareceu e deu aquele suporte que você esperava? Graças a Deus, apareceu e tá aqui dando toda assistência, e eu fico muito grata. É, agora esperar que a justiça faça parte dela, né, que realmente ele tenha a punição que ele mereça, e que você tenha também o direito de ir e vir livre. Ah, eu quero viver, eu preciso viver, sou. Mas só que, tipo assim, igual ele, tá aqui, ele falou, quando ele sair, vai fazer acontecer, mas eu acho que não faz, não. Tchau. Obrigado.